E aí pessoal, bem com vocês? Bronto Matisse, é o seguinte, hoje eu vim aqui no extremo sul da capital paulista Hoje eu vim aqui, pessoal, no Jardim Eliana, gostar pra vocês, pessoal, novidade, mulher, bonitona, cheirosa, serebipola Chegou a hora de você, pessoal, Jô Perfume Agora eu falo pra você, Bronto, de novo com isso aí É, pessoal, de novo, sabe o que é o bacana, pessoal, que essa loja aqui, você vai encontrar tudo que você precisa Olha só, eu mesmo gosto da Avon Minha mãe gosta da Boticário Minha irmã só usa Jequiti Então quando você vai comprar, você cai em vários lugares, comprar em vários lugares Aqui não, pessoal, aqui na Jô Perfume, você vai encontrar todo tipo de perfume que você precisa aqui, pessoal, num lugar só Você vai encontrar Jequiti, vai encontrar Natura, vai encontrar Avon e muito mais se quiser, pessoal Até Tapuero você encontra aqui também, então é bacana Tá na sua casa, dá uma passadinha aqui, ó Temos perfume casual pra você dar de presente, não sei quem você quiser, pra sua namorada Só colocar aqui, ó E aí eu conheci hoje ela, pessoal, que é a Jô Jô Perfume Ô Jô, fala pra galera, quem falar que viu o vídeo, vim aqui e fazer uma compra bem bacana, tem desconto? Com certeza, a vista tem desconto, se você tiver um pico, se você tiver um crédito, técnico, certamente a vista também Ó, a vista é muito bom, mas se você quiser pagar no pique, chupa, não, pique só no pique, vem pra cá, tá pessoal? É bem legal, vale a pena, se você não vir, só você não vai, pessoal, então aqui você trabalha, a gente trabalha com a Natura Tá bom, jequitinho, boticário e muito mais Ó, e outra coisa, se a pessoa ligar pra você e mandar um zap, você manda o catálogo pra ela através do zap também, né? Com certeza, o catálogo é pdf Aí, sem ver, nunca se falava mais nada, né pessoal? Então é o seguinte, pensou em ficar bonita, pensou em ficar celebibona, pensou em Jô Perfumes Você acredita, a gente vai acontecer Jô também, eu amo Grajaú, tá vendo?